e esse é meu pé de caqui café nessa época que as folhas caem e ele fica com as pontas de galho seco é recomendado que você quebre todos os galhos secos eu acabei quebrando acabei esquecendo de gravar para vocês aqui o vídeo mas você quer acabar mesmo esses galhos secos você quebra as pontas dele ele acaba ficando uma árvore mais mais arrejada mais ventilada e ela brota com mais força e dá bons frutos veja esse galho aqui de cima aquelas pontinhas caibam todas elas descarta elas o teu pé de caqui vai ter mais força para crescer com mais vigor